Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um conteúdo de inglês D2, inglês descomplicado e definitivo, e hoje você vai aprender a oração do Pai Nosso em inglês, também fazer prática de pronúncia, aprender vocabulário novo, ok? E se você não me conhece, eu sou Lucena Napp, professora de inglês desde 1996, eu estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford, e já morei, estudei e dei aulas em cinco países. Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália e Brasil. Então, bora para o conteúdo Pai Nosso, que em inglês se chama Lord's Prayer, ok? Então, vamos repetir, Lord's Prayer, assim você não perde nada, vai praticando tudo, então assim que eu terminar de falar, você repete, ok? Então, vamos lá, Lord's Prayer. Very good, very good, que é a oração do Senhor. Essa oração aqui do Pai Nosso é a versão de 1600 e pouco, do Rei Tiago, que fala Ken James, ok? Então, é a versão mais usada, depois ela foi atualizada, e para quem ver esse vídeo na integral, que não seja um corte, vai ver as duas versões, ok? Então, essa oração está em Matthew, Mateus 6, ok? Então, capítulo 6, dos versículos 9 a 13. Então, essa, como eu falei, é a Ken James Version. Então, vamos repetir? Ken James Version. Very good. Essa é a abreviatura, tá? Então, vamos ouvir o áudio da oração do Pai Nosso, Lord's Prayer. O Pai Nosso, que estes no heaven, hallowedas be Tine, Thy kingdom come, Thy will be done, em earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Então vamos trabalhar aqui a oração do Pai Nosso e vamos trabalhar o vocabulário agora, ok? Vou fazer alguns comentários e depois você vai praticar a pronúncia, ok? Então aqui ó, Our Father with art in heaven. Então esse art aqui já caiu em desuso, tá? Então é inglês arcaico, então nosso Pai que estás no céu, Ok? Hallowed be thy name, tá? Então o santificado seja vosso, teu, esse Thy também é inglês arcaico, ele já caiu em desuso, ok? Então agora aqui ó, Thy kingdom come, venha o vosso reino, o teu reino, também o Thy, que é o que nós vimos aqui, já caiu em desuso, Thy will be done in earth as it is in heaven, ok? Então, tua vontade, olha só que interessante, se você já viu o will como forma de futuro, o will tem vários significados e aqui é no sentido de vontade, então seja feita a sua vontade na terra, como também no céu, ok? Ou nos céus. Agora aqui ó, give us this day our daily bread. Então, dá-nos neste dia nosso pão diário, ou nosso pão de cada dia, ok? And forgive us our debts, e perdoe-nos os nossos pecados ou dívidas, né? No sentido de dívida espiritual, ou dívida, enfim, não dívida financeira, tá? As we forgive our debtors, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, em algumas versões da oração, em algumas traduções, tem essa parte da oração, For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever, amen, ok? Aqui você pode ver amen, nas versões mais antigas, e hoje em dia o pessoal fala mais amen, mas você vai ver as duas pronúncias, tá? Igualmente. For thine, essa palavra também aqui, já caiu em desuso, tá? Pois teu, pois vosso, é o reino, the kingdom, and the power, and the glory, e o poder e a glória para sempre, amém. Vamos trabalhar, então, a pronúncia, tá? Então, eu vou falando as frases, você vai repetir após mim, ok? Eu vou cortar as frases em frases menores, tá? Pra você poder pegar bem a pronúncia, e depois a gente vai aumentando. Então, vamos lá? Aqui a gente vai dividir a frase em dois. Então, vamos lá, aqui, ó. Our father which art in heaven. Vamos repetir de novo. Our father which art in heaven. Very good, very good. Agora aqui, essa parte. Hallowed be thy name. De novo. Hallowed be thy name. Very good. Agora, esse trechinho aqui, ó. Thy kingdom come. De novo. Thy kingdom come. Very good. Thy will be done in earth. Good job. As it is in heaven. Very good. Agora, vamos ligar um pouquinho mais essas palavras aqui, ó. As it is in heaven. Very good. Agora, aqui, ó. Give us this day. Agora, essa parte. Our daily bread. Very good. Agora, vamos falar essa frase aqui toda. Give us this day. Our daily bread. Very good, very good. Agora, aqui, ó. Essa parte aqui. Olha, quando chegar nessa palavra, esse B é muito sutil. Você não vai ouvir ele. That's, ok? Então, vamos lá. And forgive us our debts. Very good. De novo. And forgive us our debts. Very good. Ó, e aqui também esse B, você não vai ouvir. Então, vamos lá. As we forgive our debtors. De novo. As we forgive our debtors. Very good. Aqui, ó. Esse trechinho aqui, ó. And lead us not into temptation. Very good. But deliver us from evil. Very good. For thine is the kingdom. Good job, good job. And the power. And the glory. Very good. Forever. Amen. Ok? Agora, vamos, novamente, eu vou parar só onde tem as vírgulas, tá? E quando eu parar, você repete logo após, tá bom? Vamos dar uma dinâmica melhor. Isso é uma aula pra quem realmente quer praticar, quem quer ficar com uma pronúncia mais clara, mais bonita, e aprender uma coisa, assim, muito interessante, né? Que é a oração do Pai Nosso, que é conhecida mundialmente. Então, vamos lá? Eu vou parar só onde tem as vírgulas, tá bom? Vai ser uma leitura mais fluida. Onde eu paro, você já começa a repetir, ok? Então, vamos lá. Our Father with art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done in earth As it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our debts As we forgive our debts And lead us not into temptation But deliver us from evil For thine is the kingdom For thine is the kingdom And the power And the glory Forever Amen Very good Very good job And the power